Hoje vai ser uma quarta-feira que mesmo com sono ela vai estar incrível Porque foi revelado o Despertar da Armadura do personagem que eu mais gostaria que fosse O próximo personagem, que é o Gestalt Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do NXC Awakening Então vamos conferir, além do Despertar da Armadura do Gestalt Vou fazer a análise do vídeo revelação do seu Despertar da Armadura também Que tá bem interessante Vamos conferir aqui, dar uma passada rapidinha na atualização Que tem pouca coisa, então bora lá E comentar também um pouquinho sobre a atualização Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NXC Awakening Então bora Pra começar temos aí o Kaiser de Leão Aquele banner bem escapável Afinal de contas, ele não tem sinergia com ninguém assim no meta Pra torná-lo meta Então é um personagem que vai agilizar pra economizar gemas E lembrando, temos o Gato da Fortuna na próxima segunda-feira Mesmo não aparecendo nos banners aqui Que teremos o evento do Gato da Fortuna Beleza? Então fica ligado É um personagem que eu recomendo vocês pegarem aí pelo auxílio da legião Se sua legião estiver doando o fragmento Pega ele pelo auxílio da legião E deixa ele guardadinho só pra upar vínculo e templo também Tá certo? Mas livros, azuis É uma coisa aí mais complicada de se investir nele Então não vai se juntar por invocações E bora Teremos o Despertar da Armadura da Exclamação de Atena Que fica uma informação aqui, né? Se Artemis vai chegar esse mês Será que vai vir o evento do Lune duas vezes? Né? Que o CR da Artemis deve chegar aí daqui duas ou três semanas Então fica aí uma curiosidade também, né? Porque o Gestalt é o Despertar da Armadura de setembro, né? Temos a inscrição em reembolso mensal Tá certo? Esse aí é o Reset Que vai ser na sexta-feira Tá ok Temos um novo Cosmo O Midas Que eu já falei um pouquinho dele No vídeo de ontem É um Cosmo que ele tá flopando, né? Então pra quem viu o vídeo de ontem Tá ligado? Que ele deu flopadinha lá no Jamiel Além de apresentar o resultado da enquete, né? Do próximo CR E também a review do nosso Kaiser de Leão Eu vou deixar esses dois vídeos nos cargos Pra quem tiver interesse também Temos aqui a Linda do Cavaleiro, né? Que estará aqui, ó Pra quem precisar de fragmentos do Hypnos principalmente Ou algum conteúdo do PVE que gostaria mais Tem aqui o Hypnos que chegou pra gente Ele vai ser um Cosmo que vai melhorar aí bastante O seu dano crítico, tá certo? Mas aquela galera que builda bem aí seus personagens Já deixa aí o crítico com um valor bem satisfatório E prefere a perfuração Aí vamos ver, né? O que vai acontecer Talvez esses personagens que tenham uma facilidade De ter uma chance crítica muito alta Possa ser útil Mas eu não vi ninguém utilizando Vamos ver se aqui no Global Vai alguém utilizar Principalmente no Jamiel Beleza? Continuando aqui Referente ao mercado Nada de tão interessante assim Somente aí a Pedra Uniciente, né? Que teremos aqui Essa de 120 a mais interessante Para comprar via cupons De resto Nada tão atrativo Do que não tem aí Distribuição da semana Beleza Continuando aqui De acordo com os vazamentos Nós tínhamos pra ser inserido A skin do Ayoria E ele não apareceu aqui E não foi anunciado também Na nossa digitalização Que já fica com mais sentido A gente sabe que A maioria das coisas Que aparecem na nossa digitalização Pelo menos metade, né? Não aparece lá e vem no jogo Mas talvez apareça Semana que vem A skin do Ayoria, né? Que foi vazada aí Enfim, né? Ele não veio Então vida segue E não veio o seu evento também Continuando Vamos aqui para o reset Da aprovação de caçada Deixa eu só abrir aqui O meu baúzinho aqui Para começar aí As missões diárias aqui Então beleza Vamos aqui então Já peguei aqui A minha recompensa Vamos tentar aqui Então a armadura Da exclamação de Atena Duas grates E aqui também tem um bait, tá? Eu recomendo Que vocês Não pegariam Essa exclamação de Atena Porque a gente vai ter aí A rotação da Artemis Pelo menos mês que vem Mês que vem A Artemis vai chegar aí No global Eu tenho exatamente Nenhuma peça aqui Da exclamação de Atena Então vamos lá Eu vou pegar então A mais cara Que é o Leão Dourado Vou tentar Duas tentativas Estou com 67 pedras, né? Para pegar aí A exclamação de Atena Vou pegar mais 8 Tá certo? Porque Vou ficar então Com 75 Então não veio nada E paro por aqui Então tome cuidado Ao gastar as suas pedras Onisciente Juntar elas Porque pode aparecer O evento do Lune Ainda esse mês Com o lançamento Do CR da Artemis Esse mês E caso não venha Mês que vem Deve ter o evento dela E quando chegar Esse evento O próximo Deve ser o CR da Artemis Tá? Compartilhar milhões de gemas E aquele evento Page 1 Que gasta aí 2 dólares Para receber Algumas recompensas A mais Que a galera Não fala bem dele Rank da temporada Chegou aí Nos últimos dias Então tenho Mais um dia Aqui para chegar No alcance De divisão Imortal 5 Mas eu já estou Imortal 5 Ah não Estou Imortal 5 Não né Tá faltando 2 vitórias Para chegar No Imortal 5 Então beleza Vamos ver se eu pego Hoje isso aqui Também Tá certo Então um evento Que não pode faltar Temos um recarregue Para obter Esse aqui Eu acho que deve Dar uma flopada Essa semana Para quem vai querer O psiquio aí Do Kaiser Mas tem aí Disponível Toda semana A venda especial Eu achei Que poderia vir A skin do Iora Divino Não skin flip Porque esse evento Aqui é o que Vende as moedinhas Do skin flip Não vem nem skin flip Mas veio esse daqui Para quem quiser Trocar aí Comprar alguma coisa Troca limitada Veio coisas interessantes Aqui também Que veio A pedra Onisciente Então temos aqui Dá para resgatar Duas diariamente Até domingo Totalizando Mais 10 E a poeira Divina Também Para você Já acumular O CR Do Tanato Caso você não tenha Ou já acumular Também para exclamação De Atena Ou outro Que você ainda não tenha Eu já tenho aqui Inclusive O da exclamação De Atena Na minha conta Invocações do Kaiser A partir das 10 da manhã Missões extras Do Eco das Ruínas E acabou E acabou Os últimos dias aí Caso você consiga Pegar o livro azul Tem que ver aí Se já dá para você Resgatar Só tem hoje E amanhã Para resgatar Deixa eu ver se vai até 31 Vai até 31 Beleza Então referente As novidades da semana É isso Bem pouca coisa mesmo Tá galera Tá ruimzinho Mas semana que vem Começará os eventos de aniversário E vamos ver E vamos ver o que Que vai ser importado Do servidor chinês Para o global E também chegou A recompensa do Como é que fala Essa daqui Do Missão de camaradas Acrutamento de camaradas Também Quem fez o evento Recebeu aí As recompensas Agora vamos falar Do nosso centauro Centauro que recebeu aí O despertar da armadura Vamos conferir aqui A sua gameplay E bora lá Um personagem que é bem caro Ele foi acionado na pool Pelo menos Então poderá pegar aí Alguns ups que voar mais Na enquete de ontem Entre comandante Pandora Gestalt E o Camus Divino Ele ficou em segundo lugar Bem próximo aí A nossa comandante Pandora Então a galera Estava bem hypada Aí com ele Então bora conferir aqui A sua O seu vídeo Revelação aqui Do nosso Gestalt Começa com a apresentação dele Nada demais Ele com A Atena Kid E até hoje Não lançaram A skin do Gestalt Poderia lançar A skin dele De forma humana Que até hoje Não lançou Passou da hora Porque o Gestalt De forma humana Vai ser legal também Então vamos aqui Deixa passar aqui Para vocês Rapidinho Para vocês darem Uma conferida Que eu vou reduzir A velocidade também É bem rapidinho É bem objetivo Ele fez tudo Em uma única rodada Não tem aqueles Grandes tons De vários rodados Assim Então é um Um CR Bem rápido Para a gente visualizar Então acabou E é isso Então deixa eu Diminuir a velocidade E mostrar Quadro a quadro Para vocês aqui Então o Seiya Ele começa com 5 Não dá dano Para visualizar Muito bem Mas começa com 5 E o Seiya Vai gastar 2 de energia Ao gastar 2 de energia Ele vai recuperar 2 flechas E vai dar uma flechada No inimigo Se eu não me engano Deixa eu ver se agora Que ele vai dar flechada É Ele não deu flechada Mas parece que Ao Aí deu uma flechada Tá vendo Parece que a flechada Vai aleatória Eu não entendi muito bem Qual que é a regra Da flechada Ir no inimigo Tá certo E ele não consome A flecha Ele ainda está com 7 flechas Aqui Tá certo Então o outro Seiya Vai jogar Vai gastar mais 2 de energia Selecionou E aqui Ele vai Colocar mais 2 flechas Ele vai ficar com 9 flechas E aqui Estranhamente Ele teve O segundo personagem Que atacar Deu um aumento de custo No inimigo também Não entendi Qual que é a regra Para aplicar esse aumento de custo Você vai ter uma probabilidade Você vai ter Você vai ser O último aliado Seu A atacar Vai aumentar o custo de energia Mas vai ter um aumento de custo E isso É Duplamente positivo Por que duplamente positivo O aumento de custo Tem outros personagens Que aumentam o custo Do inimigo também É o Shijima Aumenta o custo É a comandante Pandora Aumenta o custo O aumento de custo É interessante Para o Gestalt Porque O inimigo Vai gastar mais 1 Ou 2 de energia Aqui parece que é mais 1 Mas no caso Do comandante Pandora Shijima Que aumenta 2 Eles vão gastar mais energia Beleza Pode Problematizar aí Algumas jogadas Deles Principalmente No início Roda da 1 Roda da 2 O lance é Que o inimigo Tendo um aumento de custo Ele vai gastar mais energia E o Gestalt Vai atacar mais flecha Neles Olha que interessante Então ele aqui Tá com 9 flechas Né Agora os inimigos Vão jogar Aí deu uma flecha extra Porque dá uma flecha extra Não sei por que Qualquer regrinha Acertou mesmo Talvez possa ser O inimigo mais lento Embora ele jogou primeiro Né Esse aqui jogou primeiro Que o outro Então o inimigo jogou Vai gastar 2 flechas Nada demais Então vai tomar 2 flechadas ali Já voltou E levou 2 flechadas Só que levou uma flechada extra Parece que ele tá dando Uma flecha da época Aqui se não me engano Tá com 7 Ainda aqui tá Muito ruim Ah não Ele levou 3 flechadas Porque teve um aumento de custo Mentira Agora que eu me toquei Então atacou ali o Gestalt E aí ele deve levar Aqui as duas flechadas É levou 2 flechadas ali E seria isso né O referente ao Gestalt É no Mofre aqui né O Gestalt jogando Infelizmente Aqui no finalzinho do vídeo Vai apresentar aqui As skills dele Mas eu acho que vai ser Na skill 4 né Mas poderia ser Na skill 3 dele também Seria alguma das passivas dele Vamos ver se eu consigo Dar um pausa aqui rapidinho Antes de aparecer as skills Cadê? 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 Olha lá Não dá pra perceber Parece que vai ser A skill 3 dele Tá vendo? Que tá sem o ícone Tá aqui ó O cara dando a flechada O cara dando a flechada Então vai ser Na skill 3 dele Possivelmente Deve ser uma skill Que a gente deve Querer deixar nível 5 Porque a skill Despertada dele E esse aí é o Gestalt Gestalt eu gostei Eu sempre quero dizer Que poderia ser um Cautas de gastadores De energia Só que qual que é O lance agora? Que quando chegava A vez do Gestalt Muitas vezes O inimigo já Torrou as flechas dele Toda E quando você Gastasse os dois de energia O dano dele Não conseguia ser Tão monstruoso Aqui né Que ele chegava A absurdos 1700% Agora com esse Gastador Gastando energia Da nossa formação Para gerar mais flecha Tem muitas possibilidades Do Gestalt Ele chegar com 7 8 flechas E causar aí Um dano De aproximadamente 1500% Tendo uma possibilidade De dar um hit kill Né? Se o inimigo não tiver Uma redução de dano Ou um show mm Ele vai ter bastante Possibilidade De dar um hit kill No inimigo E também Ele vai ter Muitas flechas Para gastar Nos inimigos Que gastar E energia também Isso É muito interessante Porque Principalmente agora Que a gente está Com aquela coisa Do aprodite divino De gerador De energia Então Tem um cano de gêmeos Já gera 3 flechas Estras aí Para o Gestalt Ele está gerando Muita flecha Dependendo aí Da build Que você for utilizar Então temos o Odisseus Temos a Ateninha Né? Que só o Doku divino Que não deve ter Sinergia aí Com ele Acredito eu Mas é só achismo Também né? Temos que testar Mas ele está Bem legal Tá bem legal Ou acho que não Vai torná-lo Tão meta assim Mas vai torná-lo Um personagem Mais interessante Mais jogável O problema É que o Gestalt Ele ainda É um personagem De álbum único Mas o legal Também Que ele vai vir Junto com a Alone E o Alone Adora esses personagens Que dão vários Ataques também Que é coisa Que o Gestalt Vai ter uma sinergia Aí com o Alone Que eu estou falando Aqui É o Lost Canvas O banner Inédito Que receberemos Aí Nos próximos dias Tá certo? Então um personagem Que está Bem legal O Meta Vai favorecer ele Com o lançamento Do Alone Lost Canvas Também E é isso galera É um personagem Que vai dar uma melhorada Não deve se tornar Meta Mas eu estou gostando Do que foi apresentado Tá? O Meta Não está tão favorável Para ele Mas por causa Que o Meta É mais para Atacantes sem área Vamos ver Quanto que teremos Cautas de atacantes sem área Para o Gestalt E o Alone No Next Dimension E o Sukiyo Voltar e ter O seu brilho Mas é um bom passo Aí para quando Esse meta De atacantes sem área Cair O Gestalt Voltar aí Com mais relevância Beleza? Mas é isso Comenta aí O que você achou Do Gestalt Você curtiu? Não curtiu? Quais são os combos Que você já pensou Em utilizar aí Com esse Gestalt? Vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri